Fechadas desde final de janeiro, estava previsto que as fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha reabrissem às 0 horas de ontem, mas o primeiro-ministro António Costa já garantiu que se vão manter encerradas pelo menos até ao final de abril, sem data prevista para a reabertura. Do lado espanhol, mesmo com a contestação dos comerciantes, que ontem se manifestaram junto à antiga alfândega, edifício onde funciona a Eurocidade de Chavesbrim, o Governo fez hoje saber que 1 de maio é a data para reavaliar a situação e, até lá, continua a vigilância com os mesmos impedimentos. As fronteiras terrestres irão continuar a ser controladas pela GNR-ICEF do lado português e Guárdia Civil do lado espanhol, sendo apenas permitida a circulação entre os dois países nos pontos de passagem autorizada, a transportes internacionais de mercadoria, trabalhadores transfronteiriços e pessoas devidamente documentadas.